Olá, eu sou o Lucas Dalla, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí. Hoje eu trago pra vocês uma antologia, a gente sabe que tá saindo muitas antologias por aí de terror, né, de autores nacionais, mas nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das antologias mais pra frente. O livro da vez, então, é esse daqui, Confinados, tá, esse daqui é uma publicação da editora Monomito, e ele é um livro que ele tá com um projeto gráfico incrível, tá, ele tem todo um detalhe aqui, ó, da orelha, a orelha dele você pode fechar por esse lado também. O que acontece, gente, qual que foi a proposta dessa antologia de terror? Pra quem não sabe, houve então o Ghost Story Challenge, que foi um projeto, né, organizado pela Associação Brasileira de Romances Policiais Suspense e Terror, então eles proporam fazer mais ou menos o que fizeram naquela época do Byron, né, do Lord Byron, que ele reuniu alguns escritores, né, numa casa, e aí eles tiveram que passar a noite lá, e ali eles criaram, então, histórias de terror. E foi ali que nasceu o Drácula, se não me engano, e o Frankenstein, da Mary Shelley. Então esses livros, eles foram criados a partir dessa noite, né, foi, digamos que, o pontapé inicial. Então a Berst, né, acabou querendo fazer uma proposta similar. Então eles reuniram alguns escritores, né, numa casa, super sinistra, né, diga-se de passagem, e eles passaram lá, então, uma noite inteira, ouvindo palestras, dando cursos, falando sobre terror, né, e escrevendo contos. Então todos os contos, então, dessa antologia são frutos dessa noite. E a Monomito, então, teve o prazer de publicar pra gente. Vou falar rapidamente todos os contos e os autores que estão presentes no livro. A Morte e Vida, de Alexandre Braouio. A Esfera de Sangre, Karen Álvarez. Droga, Sexo e Dinheiro, Soraya Bouchain. A Culpa, Renata Magese. De Baixo d'Água, Renata Alibi. Renata Alabi, desculpa. A Caixa, J.R. Valadares. Ghost Story Challenge, Paulo G. Marim. O Veneno, o Antídoto e o Veneno, do Oscar Nestares. Vamos falar sobre esse conto já, já. Antes de começar a falar um pouquinho dos meus contos favoritos, né, do livro, sobre antologia, gente. A gente sabe que tá saindo muita antologia por aí, e é uma boa coisa, né, porque a antologia, ela ajuda tanto a editora, né, que... pra arrecadar um dinheirinho, né, pra publicar outros autores, mas ela também ajuda alguns autores a ganhar um pouco de visibilidade, a poder ter, tipo, uma amostra do que ele sabe fazer, né. Então é muito legal essa onda de antologias que tão saindo. Só que o que acontece? Eu tenho percebido como leitor que essas antologias, elas têm caído na mesmice. Então... Então tá cada vez mais raro eu ler uma antologia até o final, gente. Eu tô falando isso sinceramente, tá? Porque os contos, eles vão ficando repetitivos, e eles vão ficando na mesmice, e aí perde a vontade de ler até o fim. Sem falar que tem antologias com mais de 50 e 60 contos, então isso vai ficando cansativo. Mas o que eu quero dizer? De uma antologia pra outra, muda pouca coisa. Então, por exemplo, às vezes muda o tema. Uma antologia sobre vampiros, uma antologia sobre fantasmas. São temas muito diferentes, mas eu percebo que os contos, eles tão faltando... Eles tão faltando um... Genesequá. Não sei a palavra certa. Sabe aquele fator que você lê o conto e ele vai ficar na sua cabeça por um tempo? Então é isso que eu sinto que tá faltando nas antologias. Contos que grudam em mim e ficam comigo. Sabe? Então, tipo assim, quando eu pego uma antologia pra ler, eu vou lembrar de dois, três contos no máximo. O resto, eu acabo esquecendo ou não lembrando, porque justamente por causa disso, entendeu? O que não aconteceu com Confinados, gente. Confinados foi uma puta de uma surpresa. Por quê, gente? Os contos, eles, além de serem muito bem escritos, né? Da técnica mesmo, eles têm um quê, assim, que ele fica na sua memória por um tempo. É uma antologia bem pesada, tá, gente? Não é pra qualquer um. O primeiro conto que abre a antologia, que é Salve as Orcas, do Francis Graciotto, ele é um conto que ele mexeu com uma coisa que eu tenho um temor muito pessoal, que é conspiração, entendeu? É uma coisa que você lê e você realmente acha que pode acontecer um dia. Então, aqui, ele é um conto que ele se mantém bem na realidade, ele tem o seu quê fantástico, né? Mas ele se mantém na realidade o tempo todo, porque aqui você tem a história de uma menina que ela tá recebendo mensagens de texto no celular de uma missão que ela tem que cumprir. E aí a gente vai entendendo que essa menina faz parte de uma elite, digamos assim, né? de recrutamento de pessoas desde a infância, sabe? Que estão sendo recrutadas pra operar missões terroristas, entendeu? E tem toda aquela coisa da baleia azul, né? Que a gente já viu por aí, né? Nas notícias. E o final do conto, ele acaba de um jeito que você fica, puta, que você fica assim, isso pode acontecer realmente. Será que alguém tá tomando providências pra que isso não aconteça? Então é uma coisa que ficou na minha cabeça porque mexeu muito com essa coisa pessoal da conspiração. Eu tenho muito... Eu tenho muita... Sabe? Pra mim tudo é verdade até que se prova o contrário. Eu sou mais ou menos desse tipo. Então eu fiquei muito mexido. Então ele é um conto que ele já me prendeu. E aí eu fiquei, não, agora eu vou ter que ler essa porra até o fim. Depois a gente tem o Complexo de Ed do Iveraldo Rodrigues que é um conto onde fala sobre um garoto que ele tem sentimentos psicopáticos, digamos, né? E assassinos referentes à mãe dele. E aí tem até um detalhe nesse conto que eu acho que se eu falar vai perder a graça. Mas eu não vou falar pra não perder a graça. Mas se você sabe um pouco sobre serial killers, se você conhece um pouco sobre os mais famosos, você vai pegar uma referência aí muito da daora. Vai deixar o conto muito mais interessante. Mas deixando esse detalhe de lado, o conto ele fala sobre um menino que odeia a mãe e quer matá-la. Entendeu? Tanto que o conto ele começa de um jeito que te prende, gente. Assim, a primeira frase do conto é a seguinte. Mamãe não sabe que vou matá-la. Preciso ler até o fim, né, caralho? Além desse detalhe que eu falei do serial killers famosos, que você vai pegar a referência, ele é muito bem escrito, sabe? No sentimento do menino pela mãe. Ele é um conto que te deixa, assim, deixa um clima bem pesado, sabe? Tem um conto que ele... Eu não dei nada pelo conto, mas no final dele ele me chocou. Que é o Vontades do Jorge Alexandre Moreira. Esse conto, eu tava lendo ele, eu tava achando tão, assim... Não tava me prendendo tanto o conto. Mas quando chegou no final, e eu não tô falando que o conto só vale a pena pelo final, gente. Mas é porque o final, ele tem uma coisa, assim, que realmente... Eu fiquei chocado. Sabe? Eu fiquei... Puta que pariu. Então ele é digno de nós. Agora tem um conto aqui, gente, que eu fiquei... Puta que... Isso é muito César Bravo. Ele é um conto à lá César Bravo. E é muito foda. Que é o Lealdade do Adriano Vendimiate. Vendimiate. Então esse conto, ele fala sobre um soldado que ele é recrutado, não. Ele é contratado pra ser guarda-costas do novo presidente dos Estados Unidos, né? Então foi eleito ali um novo presidente, eles precisam de um guarda-costas e acabam contratando esse cara. Mas ele acha estranho porque o cara que vai trabalhar com ele, ele fala você tem que ser muito preparado pra esse trabalho. Entendeu? Não é só você dar a vida pelo presidente. Você tem que estar totalmente preparado pra esse trabalho. E aí, gente, o cara vai ficar, então, anos nesse emprego, né? Servindo ao presidente, servindo a sua pátria da melhor forma possível até que vai chegar um dia o cara que trabalha com ele vai falar hoje você vai entender o porquê que eu exigi tanto de você. E aí, ele vai levar esse cara esse guarda-costas até uma sala trancada e aí, dentro dessa sala vai acontecer uma coisa assim que você não acredita. Ele é chocante. Esse é um conto brutal. Ele é um conto muito escrachado que geralmente não me atrai muito. Eu não sou muito fã desse tipo de terror escrachado, sabe? Mas ele é um escrachado que te deixa assim porra, sabe? É bizarro, gente. É muito bom. Incrível, né? Eu acho lindo. A nova queda do Ícaro Sampaio Viana é um conto fenomenal fenomenal porque ele vai falar ele vai citar tipo textos bíblicos que falam sobre a queda de Lúcifer e seus demônios do céu, né? E vão reinar na terra. Só que aqui ele faz uma comparação com cães, gente. Então é como se todos os cães tivessem realmente essa queda, entendeu? E aí eles vão meio que tentar tomar conta da raça do mundo. Os cães vão tentar dominar o mundo. Eu falando parece uma coisa tipo aquele filme do campo Cães e Gatos, né? Que os gatos falam. Mas não é isso, gente. Ele é um conto muito bizarro porque vai abordar assim um relance de um cara que ele tá passando no meio da rua e os cães começam a latir, começam a estranhar ele e ele vai perceber que estão acontecendo ataques de cães em todo lugar. E é um conto que bate um desespero e eu acho que esse conto ficaria muito foda num romance tipo dessa grossura Stephen King's Ado, sabe? porque aqui a gente tem um breve flash de uma coisa horrível que aconteceu e é muito legal mesmo. O conto da Renata Magese que se chama A Culpa ele me deixou assim ele é um conto que ele é meio clichê, né? Ele tem uma... Ele não tem nada assim de tão novo vai falar sobre voodoo, né? Só que ele tem um final, gente meu Deus tão impiedoso, sabe? Que porra! Sabe? Ela não teve dó nenhuma do final. Ela tipo... Ela enfiou a faca e torceu, sabe? No final do conto que vai falar sobre uma mulher que ela tava saindo de uma peça de teatro com o marido dela eu acho que era o marido do namorado dela e aí aparece um homem com uma máscara de esqui e assassina o marido dela né? E o tempo se passou e essa mulher ela quer vingança então ela acaba encontrando uma médium, né? Uma vidente e aí a Madame Zahira acaba propondo um boneco de voodoo pra ela mas ela explica todas as consequências e tal e ela fala explicitamente detalhadamente que esse boneco ele tem que ser recheado com um objeto pessoal da pessoa que ela quer ferir muito pessoal mesmo e tem que ser daquela pessoa que ela quer ferir entendeu? E aí vocês já imaginam o que vai acontecer né gente? Mas assim o final desse conto é muito impiedoso eu fiquei tipo meu Deus ela não teve dó nenhuma o conto da Soraya que é o dinheiro sexo drogas, sexo e dinheiro é a cara dela não que ela seja viciada em drogas sexo e dinheiro talvez sim não sei mas o conto fala sobre uma mulher que ela tem um relacionamento ela é casada com um homem de boas posses e tal aquela coisa toda ela é bem madame só que aí o cara começa a chegar muito tarde do trabalho sabe? ela começa a desconfiar e tem um dia que ela acaba seguindo o marido dela pra onde ele vai pra onde ele fica tão tarde da noite e aí ela acaba descobrindo que o marido dela e mais uma outra gangue mais outras pessoas estão envolvidas com o sequestro de uma mulher e eles torturam e estupram essa mulher constantemente e aí aquilo é um choque tão grande pra ela só que ela acaba pensando gente na... ela acaba pensando em... meu, se eu terminar com o meu marido mesmo ele sendo um assassino eu vou ficar na pindaíba porque eu não tenho nada ela pensa desse jeito e aí ela acaba então por investigar né? ela acaba entrando na internet e metendo assim entrando de cabeça no mundo da... da pornografia violenta né? pornografia hardcore muito a la Soraya gente quem conhece ela pelo menos quem leu aquele livro do escorpião né? dela vai... vai entender muito bem o que eu quero dizer ela trabalha muito essa questão da vingança sabe? da revanche da... de dar o troco sabe? é muito assim é legal o conto dela eu gostei bastante e aí nós temos então vamos fechar com chave de ouro gente porque esse conto merece aplausos que é o conto do Oscar Nestares que se chama O Veneno, O Antídoto e o Veneno guardem esse nome gente porque esse conto ainda vai tá aí na boca do povo com certeza esse conto ele tem aquilo que eu falei que é a ousadia sabe? esse gente ele não é um conto bom sabe? ele é um... puta de um conto bom do caralho porque o Oscar ele traz aqui o que eu sinto falta em muita antologia de terror ou então livro mesmo contos que é a ousadia entendeu? as pessoas tão perdendo a ousadia de falar sobre coisas bizarras a gente sabe que é importante sim nós trabalharmos a literatura de forma livre e de forma não ofensiva né gente? nós não podemos ofender ninguém gratuitamente mesmo sendo uma obra de ficção mas eu acho que a gente... nós temos que ser livres pra criar e falar sobre coisas pesadas né? ainda mais se tratando de uma obra de terror nós temos que separar muito bem o autor da obra né? ai mas o autor sempre coloca um pouco disso na obra ok gente mas uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa entendeu? então separem muito bem isso antes de ler contos desse tipo ou antes de ler qualquer outra história gente então assim nesse conto ele vai falar sobre um cara que ele é escritor de terror e ele faz várias palestras sabe? sobre o horror na literatura sabe? sobre literatura clássica de horror e aquela coisa toda todo o conto dele é narrado em primeira pessoa então é o próprio autor falando tudo o que aconteceu ali e a gente percebe até um quê de arrogância nele sabe? de narcisismo sabe? da parte dele e aí tá até que chega um dia que ele é convidado pra fazer uma palestra não sei aonde sobre terror na literatura e ele vai faz a palestra e aí no final ele sai lá fora pra fumar um cigarro fazer qualquer coisa do tipo e dois garotos se aproximam dele duas crianças dois menininhos se aproximam dele e falam que quer comprar o livro dele e aí o cara explica pra eles não, isso daqui não é pra criança isso daqui é só pra adultos e aquela coisa toda mas os meninos insistem e ele acaba vendendo o livro dele pras crianças e aí os meninos pagam pra ele ele tá sem trocado e aí o que o cara faz? tem a brilhante ideia de levar esses meninos para o apartamento que ele tá hospedado no hotel pra dar o troco pra eles pra devolver o troco a eles e aí só por essa mini sinopse que eu dei você já pode imaginar o que o cara as intenções desse cara e quando eu tava lendo o conto eu fiquei tipo assim é porque o fato do personagem ser um escritor de terror que faz palestras aquela coisa toda isso se aproxima muito da gente então a gente sente muito na pele sabe quando a gente percebe o rumo que a história tá tomando eu já tava desesperado entendeu quando eu vi que o cara queria levar as crianças pro hotel dele só pra dar o troco e eu fiquei desesperado eu fiquei meu Deus do céu o que que vai acontecer o que que vai acontecer e aí eu comecei a me tremer todo sabe fiquei louco comecei a ler que nem um foguete só que quando esse cara chega no hotel com essas crianças a gente percebe mesmo que é aquilo que tá acontecendo mesmo as intenções desse homem só que acontece uma coisa no final gente que ai meu Deus puta que pariu esse conto eu tive que apesar dele ser bem curtinho eu tive que ler ele pausadamente porque eu não conseguia assimilar sabe eu tinha que parar pra assimilar e eu li um pouquinho respirava tá aí eu continuava e aquele final é chocante de uma forma pesadíssima sabe é muito hardcore eu não vou falar o que aconteceu claro né mas é um conto assim que vale muito a pena ser lido e pelo amor de Deus gente não não vão achar que isso é um conto autobiográfico por favor tá não tem nada de autobiográfico nesse livro e eu acho que o Oscar tá cagando pra isso também porque ele é um conto muito bem feito esse conto grudou na minha cabeça de um jeito que eu tô com ele até agora e eu li ele assim na hora que eu terminei eu fechei o livro eu tive mais ou menos a mesma sensação que eu tive lendo os livros da Paula Febe principalmente o Mão Secas que também é publicado pela Monomito a Monomito eu acho que é meio problemática ela gosta de deixar a gente passando mal de nervoso mas eu tive muito a sensação foi muito parecida eu acho que o da Paula Febe foi um pouquinho pior ainda mais com esse conto aqui meu Deus eu fiquei assim eu parei o livro tive que fazer outra coisa sabe tomar um banho pra tirar a caraca e eu não consegui ler mais nada naquele dia entendeu porque eu terminei esse livro eu já ia voltar a leitura do Caixa de Pássaros e não consegui eu fiquei com o conto na minha cabeça e eu não consegui ler nada então literalmente o Oscar acabou com o meu dia mas assim gente ele é um conto tão foda tão foda que eu fiquei mano eu quero chegar um dia nesse nível sabe se eu chegar um dia na pontinha desse nível eu já estou muito feliz então gente esse daqui como um todo assim no geral a construção dos textos sabe a construção dos contos a forma como eles foram posicionados a edição a proposta do livro como ele foi criado esse aqui é uma antologia de personalidade tá então assim qual antologia você me recomendaria de terror confinados porque ele tem personalidade ele tem marca própria sabe então ele é um essa daqui é uma antologia que ela é facilmente destacada sabe tem grandes nomes tem tem boas histórias tem mas ela tem muita personalidade então eu acho que tantos contos separados vão se destacar muito por aí na boca do povo entre os leitores mas como antologia ela também ela também vai ganhar muito destaque porque sempre tem aquela coisa né gente a gente lê uma antologia e fica ah eu gostei só de alguns não gostei de todos né e aí você acaba gostando se apaixonando pelo pelos contos e não pela antologia e com esse livro foi totalmente o contrário foi a primeira vez que aconteceu de eu me apaixonar pela antologia inteira entendeu então é muito bom mesmo vale muito a pena recomendo demais aqui no box de inscrição eu vou deixar o link tanto da loja da monomito quanto da página dela no facebook também veiam sabendo que vocês vão ficar chocados tá gente essa daqui é uma antologia de classe e de personalidade então é isso espero que vocês tenham gostado da dica se você tem mais dicas aí de coisas pesadas chocantes ousadas por favor me mandem comentem aí embaixo porque eu adoro esse tipo de coisa eu gosto de ler livro gente que acaba comigo sabe pra eu ler e ficar esbagaçado sabe ficar tipo acabou meu dia porra acabou meu dia não quero mais ler nunca mais eu gosto desse sentimento sabe então por favor me mandem mais dicas gente não se esqueçam de dar o seu like de se inscrever no canal e comentar aí embaixo todas as suas dicas pra todo mundo e até a próxima tchau